Vote nos vereadores do PMDB. Amigos e amigas, Porto Alegre está mudando, melhorando a vida das pessoas. O PMDB faz parte desta mudança. Venha conosco, vote nos candidatos do PMDB. Nico Fagundes, 15412. Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece. Nico Fagundes, 15412. Marília Fidel, 15679. Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel, vote Marília Fidel, 15679 e vem comigo. Glória Cristal, 15024. E aí, gurias? Pela criminalização da homofobia, vote Glória Cristal, 15024. Doutor Ney Psiquiatra, 15432. No combate ao crack, Porto Alegre de cara limpa. Osmar Goy, 15020. Mais agilidade e atenção na execução dos serviços solicitados pela população. Vote Goy, 15020. Osório Queiroz Jr., 15011. Sou arquiteto e urbanista e vou dar atenção especial à circulação das pessoas. Desperte o pedestre que vive em você. Vote 15011. Otalício Júnior, 15515. Coração comunitário, por amor a Porto Alegre e pelo saneamento básico. Vote Atalício Júnior, 15515. Lourdes Sprenger, 15800. Animais, uma questão de saúde pública. Abandonos, maus-tratos, superpopulação. Vamos avançar. Animais não votam. Nós votamos por eles. Márcio Carris, 15537. Sou rodoviário, militante do movimento negro, articulador de várias políticas sociais junto à comunidade Porto Alegre. Vote Márcio Carris, 15537. Elias Pires, 15051. Atenção rodoviário, chegou nossa hora. No dia 7 de outubro, vote Elias Rodoviário, 15051. João Pansinha, 15640. Darei continuidade aos projetos realizados no DEP, Carris e Câmara. João Pansinha, 15640, juntos para a nossa comunidade crescer. Michele Vilges, 15551. Acredito na política e quero que você também acredite. Vamos construir a Porto Alegre que nós queremos. 15551, Michele Vilges, vem para o meu mundo. Luiz Severo, 15234. Como coordenador do PROCON, impedimos a comercialização de produtos importados contaminados. Somos pelo desenvolvimento sustentável. Edenir Sequin, 15500. Criei o camelódromo e o centro renasceu. Criei o Alvará na hora e facilitamos o empreendedor. Você vota? Eu volto. Vereador Edenir Sequin, 15500. Fernando Melo, 15007. Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas. Acredite, dá para mudar. Dia 7, vote 15007. Aroldo de Souza, 15111. Sem educação, não vamos a lugar nenhum. Sou a sua voz em ação na Câmara. Aroldo de Souza, 15111. Professor Cassiano Leal, 15151. Pela proibição dos flanelinhas em nossa capital. Pela climatização das salas de aula da rede municipal. Professor Cassiano Leal, 15151. Lidson Bassani, 151001. Dignidade para o idoso, respeito ao funcionário público e às atividades religiosas. Vote Bassani, 15001. Peço teu voto nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Elegemos uma presidenta. As mulheres do poder fazem a diferença. Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vereadora Jussara Coni, 65165. Agora é João Derli vereador. Esporte é saúde e qualidade de vida. Garantir o acesso e revelar novos talentos é dever do poder público. Para dar impon na velha política, vote João Derli, 65100. E agora é Tite. Inovar é usar a criatividade das pessoas para encontrar novas soluções para a cidade. Sou Tite, 65651. Oi atleta, sei a importância do esporte para tirar as pessoas do crack. Fabiano, 65777. Nós somos os gauchinhos de Deus e estou aqui para pedir o teu voto. Gauchinho de Deus, 65051. As escolas infantis de Porto Alegre funcionam em dois turnos. Queremos o terceiro turno para as mulheres trabalhadoras e estudantes deixarem seus filhos. Pa, 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 pa. Estamos juntos pela cidade e pelas pessoas. Pedimos o teu voto. Eu sou o Maroni, 65656. Faça parte dessa família por uma Porto Alegre mais justa. Neire Miller, 65065. Chegou a hora. Sou professora Silvana da Restinga. Lei Maria da Penha saindo do papel. Porto Alegre sem homofobia e educação de qualidade. Silvana, 65655. Olá comunidade. A gente se conhece. Moradia digna é a nossa luta. Peço teu voto. Cândido da Costa, 65123. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba. Embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Vote Paulo Dionísio, 65013. 25 anos educando jovens através do esporte e apoiando o futebol feminino. Vote Professor Tove, 65999. Para fiscalizar horários e lutar por mais linhas de ônibus, vote Jefferson, 65365. Venha comigo, unindo esperança, força e coragem. Maria Luíza, 65222. Edinho, 65713. Chegou a hora. Transporte público, seguro e eficiente de qualidade. Vote Cirilo Dutra, 65665. Chiara Farias, 6503. Um voto com a força da juventude. Graciliano, 65432. Candidatos a vereador do PSD. Nós do PSD defendemos a transparência e a inovação na política. Por uma cidade melhor, vote nos candidatos a vereador do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Quero trabalhar para que todas as escolas tenham quadra polisportiva coberta. Promovendo qualidade de vida para a nossa criança. Conto contigo. Taciso, 55007. Bernardino, sim, 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 sim. Meu trabalho você já conhece. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no sim até aparecer a minha foto e confirmar. Sim, 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 sim. Não sendo vereador, sou autor do projeto de lei e de iniciativa popular para levar recursos aos líderes comunitários e creches. Com o teu voto vou fazer virar lei. Paulo Bica, 55123. Eu sou Beloni Ritzel, 55033. Meus eleitores, vocês querem mudança ou ficar na mesma? Renova seu voto, Magadã 55523. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 55660. Candidatos a vereador do PSC. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto retornando em qualidade no atendimento. Jairus Maciel, 200001. Sou enfermeira comprometida com o cuidado humanizado e acredito na transformação de Porto Alegre para melhor. Vem comigo você também. Márcia Castro, 2120. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores DSL e BSDC. Nesse 20 de setembro, ouçam os nossos vereadores. Precisamos, nesse 20 de setembro, iniciar a luta para resgatar a dignidade de nosso povo. Como fizeram os farrafos. Precisamos resgatar a luta pela educação. Que é a única solução para os nossos problemas. A base de uma sociedade para o seu desenvolvimento. Não vamos ficar assistindo. Vamos agir. Resgatar a dignidade de todos. Vamos buscar um futuro. Para nossas crianças e juventude. Votem nos vereadores do PSL. E nos nossos do PSDC. Viva a hipoteia farroupilha. Viva os porto-alegrenses. Renova Porto Alegre. Não se esquece. Dia 7. Dia 7. Vote dia 7. Escolher um bom vereador, uma boa vereadora é crucial para o futuro da nossa cidade e da nossa gente. Por isso te recomendo olhares e acompanhares os candidatos a vereadores do meu partido PSB. Para vereador, vote 40. Vote nos candidatos do PSB. Solidariedade acima de tudo. Pela construção de mais creches públicas, por um ensino público de qualidade e pelo incentivo ao esporte. Paulinho da Farmácia, 40959. Jair Silva, 40100. Jorge Correia, 40114. Luto pela regularização fundiária e vilas ocupadas. Passe escolar, domingos e feriado. Vote certinho, vote moranguinho. 40240. Leonardo Mesquita, 40080. Lili Fagundes, 4010. Nós podemos sim mudar e melhorar a cidade. Cultura, educação e saúde. Sorria, 4007. Neizinho do IAPI, o berço da cultura. Lourdes da La Corte, 40140. Vote Manuoxi, 40456. Música nas escolas, crianças na sala de aula. Norminha do Val, 40029. Anota que faltava na câmara. Manelzinho Carteiro, 4886. Marcelo Quiodo, 40 mil. Oportunidade de realizar uma política transparente com foco na inclusão social. A mudança está em você. Olga, 40700. Lourdes da Lomba, 40040. Marcão Vigilante, 40123. Defender projetos de combate à violência é toda forma de exclusão. Atitude sem preconceito, Patrícia Rodrigues, 4722. Magda Santos, 40667. Marta de Souza, 47777. Vote nos candidatos do PHS. Elo, elo, elo. Vote no Tonelo. Pela Igualdade Social, vote. 31167. Elo, elo, elo. Vote no Tonelo. Professor Vargas, 31056. Roberto Teva, 31111. Thiago Costa, 31013. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PRPV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Nesta eleição, faça a renovação. Não perca sua esperança. Vote com confiança. Para a vereadora Antônio Ortiz, 22311. Não vote sem pensar, senão os mesmos vão continuar. Proteste votando certo. Chega de corrupção. Vote no Azarão. Vote Mazola, 22171. Vote Mauro Mu, 22123. Sou o guardião dos seus direitos na Câmara de Vereadores. Mauro Mu, 22123. Trabalho na saúde desde 2004. Já conquistei muito e lutarei ainda mais por melhorias para os usuários do SUS. Vote Vera da Saúde, 22300. Preciso contar com o apoio de você para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre e da minha restina em pauta e sermos uma capital ainda melhor. Alex Pulga, 22222. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Venel, 22737. Vamos renovar. Chega dos mesmos. O candidato da periferia, 22737. Vamos junto nessa caminhada. Charles Guedes, 22111. Ivo Streb, 22360. Jani Melo, 22722. Lisiane Bernardes, 22333. Luiz Negrinho, 22022. Pretinha, 22223. Calisto, 22000. A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Professor, engenheiro, urbanista e ambientalista. Estudei na URG financiado por ti. Me coloco à disposição para ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Professor Felipe do Unificado 43010. Abraça essa ideia. Sou a Juliana e quero ser a tua representante. Educação é emprego, mas também saúde, segurança e ética. Educação é sustentabilidade. Juliana Bramheiter, 43777. Vem comigo. Eliane Carmanin Lima, 43019. Lennon Bier, 43210. Adrian Slasky, 43111. Inovar é votar na ira, a gringa. Conto contigo, eleitor. Meu número é 28123 PRTB. Projeto Cidadão. Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Frente Política Cidadã. Sou fisioterapeuta e professora de educação física. Pela saúde, pelo esporte e pelos animais, vote. Carol Panazolo, 25125. Vou lutar pelos direitos dos surtos, trabalhando pela comunicação total, colocando legenda na televisão e intérprete de livro nos órgãos públicos. Os surtos têm o direito à informação. Demir Dornelis, 25530. Saúde com dignidade. Ficha diária para consultas. Redução do tempo para consulta com especialistas. Conto com você. Vote 25678. Elza, gringa. Quero ser vereadora para cuidar das pessoas. Vou lutar pela Bolsa Esporte para as crianças carentes. Candidata pela primeira vez, Isabel Dávila, 25123. Buenas, sou o Júlio. Vou dizer uma coisa, tio. Vou pelar por quem mais precisa. Educação e tradicionalismo são a solução. Vote o Júlio, 25325. Pela lei de blindagem de agências bancárias. Por um plano cicloviário adequado e seguro. Por ações ambientais sustentáveis. Guilherme do Banco, 25222. Aqui, Mário Bernd. Meu primeiro projeto de lei será vacinar todos os porto-alegrenses quanto a gripe A. Vote 23 mil. Quero ser vereadora para ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Vote Anortiz 23200. Sou deficiente visual. Pelos direitos humanos, vote Xlib 23007. Ética, seriedade e renovação. Luiz Fernando Moraes, LF 23300. Quero trabalhar na inclusão social através do esporte. Quem me conhece sabe. Não arrisca. Vota no Faísca. 23678. Trabalho e inovação. Conto com o seu voto. Mude de vez. Vá de japonês. Vote Osama. 23700. Desde já. Arigatou. Por mais projetos sociais e qualidade de vida das pessoas. Emerson Correa. 23123. Só quem conhece as dificuldades pode fazer mais. Vote Paulinho Rubemberta. 23444. Vote nos vereadores do PTB. Sou o bombeiro Lauro Santos. 14193. Competência e seriedade a serviço da comunidade. 14193. O número do bombeiro. Atenção motociclista. Sou o Galdério. Conto com o teu voto. Para colocar em prática o paramédico motociclista. E criar a motovia nas principais avenidas. Vote. Galdério 14017. O povo trabalhador merece muito mais atenção do governo. Sou Marques Paulista. 14400. O meu compromisso é com a comunidade. Sou Mary Mendes. Candidata a vereadora. Há muito tempo luto pelas causas sociais. Saúde e segurança. Sim, nós podemos. Mary Mendes. 1410. Quero ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Juntos implantaremos a educação em tempo integral em toda a rede municipal São Paulinho da Escola Aberta. 14191. São Paulo Jorge. 1420. Na Grande Cruzeiro eu represento a criança, o jovem e o adolescente. Vote. 1422. Salve Jorge. Sou policial civil formado em direito e treinado em táticas especiais de combate à criminalidade. Vou trabalhar pela sua segurança e da sua família. Como líder comunitário, sempre lutei pelos interesses da minha comunidade. Como vereador, lutarei e farei muito mais por Porto Alegre. Vote Beto do Colosso da Lagoa. 1460. Vote nos vereadores do PTB. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Sou vereador Márcio Binzelia. Fui secretário de esportes do Planejamento. Quero, junto contigo, construir uma Porto Alegre cada vez melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu número. Conto com o teu voto. Você é livre para escolher o seu representante. Estou me colocando à sua disposição, com coragem e fé, para trabalhar em defesa da família. Luísa Neves, 12323. Eu sou o doutor Roberto Oliveira. Estou aqui para pedir o seu voto. Quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores. O meu número é 12777. 2012, ano da transição planetária. Vamos mudar a forma de fazer política em Porto Alegre. Eu sou 12888. Faça uma ação positiva. Ore pelo planeta. A mãe terra agradece. Para embelezar ainda mais a nossa Porto Alegre na defesa do direito tributário ambiental, conto com o teu voto. Professor Guilherme Fortes, 1, 2, 4, 5, 6. A vida sem discriminação é uma festa. Eu, tu, ele, ele, ela, ela, todos somos filhos de Deus. Padre Roque, 12069. Pelo planejamento familiar, plano de carreira, melhoria nas emergências, transporte hidroviário e combate à drogadição. Vota no teu médico. Doutor Tiago, 12122. Cidade bonita, terra de gente feliz, exemplo para o país. Renova a esperança e continua a mudança. A certeza de um futuro melhor. Vereadores do PP. Sou Kevin Krieger. Enquanto presidente da FASC, tive a honra de ter implantado o Sistema Único de Assistência Social e de ter reduzido em 89% o número de crianças e adolescentes nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre. Vote Kevin Krieger, 11, 0, 11. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores, vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11, 1, 2, 3. Vou trabalhar pela segurança das nossas famílias. Chega de violência. A experiência como fundador e vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades me preparou para este grande desafio. Por amor à vida, Raul Coen, 11, 3, 3, 3. É Porto Alegre, irmão. Uma representação política da família militar. Sustentabilidade ambiental, mais emprego, sem corrupção e menos imposto para todos. Vote Ismael, 11, 2, 3, 4. Brasil, 11, 2, 3, 4. Senhores pais, estou preocupado com o futuro de nossos filhos. Vou defender incansavelmente a inclusão do jovem ao mercado de trabalho. Pela renovação, transparência e honestidade, vote Jorge Couti, 11, 0, 10. São Rita Chang, engenheira, especialista em patrimônio histórico e consultora cultural. Quero ser a vereadora da cultura, da inovação e do turismo. Áreas que podem transformar a vida de todos os porto-alegreses. Vote Rita Chang, 11, 511. Música, teatro e toda forma de arte é expressão de vida. Quero uma Porto Alegre com mais liberdade para o músico e para toda a classe artística. O futuro é a gente que semeia. O voto de quem tem arte na veia é Paula, 11, 6, 6. Vereadores do PRB, eu sou Arnaldo Beck, defendo a saúde, lutando pela prevenção da hepatite em nossa cidade. Vote Arnaldo Beck, 10, 1, 100. Valdir Canal, 10, 300. Cledir Ribeiro, 10, 5, 2, 5. Ivo Leivas, 10, 1, 7, 9. Luciano Silva, 10, 2, 2, 2. O jogo funciona assim. O empresário paga a conta milionária de um candidato que, depois de eleito, vai favorecer esse mesmo empresário prejudicando você. Campanhas com cartazes gigantescos, um montão de muros pintados mostram agora o resultado do jogo. Se eles ganharem, você vai perder. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Fui secretário da Saúde em Porto Alegre e peço teu voto para continuar nossa luta por uma saúde pública de qualidade. Para apoiar as greves dos trabalhadores e a luta da juventude, Diego Vitello, 50, 2, 50. Sou do Serviço Social e mestre em artes marciais. 50, 600. Fabiã é campeão, é nocaute na corrupção. Os podres poderes querem matar o salário deles, não o teu. Por duas vezes, nossa luta e tua indignação barraram o aumento do salário dos vereadores. O PSOL faz a diferença. Fernanda, 50, 500. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Os trabalhadores, expulsos pela especulação imobiliária e pelas políticas habitacionais dos governos, vivem na periferia, longe de seus locais de trabalho, de estudo, de lazer. As passagens são cada vez mais caras e os percursos cada vez mais demorados. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, defendemos a criação de um conselho popular em que os porto-alegrenses possam discutir e aprofundar novos conceitos de mobilidade urbana, como a ampliação de ciclovias, para uma efetiva integração de transporte coletivo como política pública. PSTUCS Faltam hospitais e creches. Falta emprego e a passagem de ônibus é cara. Isso só acontece porque o dinheiro público é usado pelos governos para favorecer os grandes empresários e os donos de banco. Defendemos que a riqueza da cidade seja usada para melhorar a vida do povo. Para a vereadora, vote Vera Guaço. 16, 1, 2, 3. Tarso fez uma reforma no ensino médio que só piora a qualidade da educação. Ela impede que os filhos dos trabalhadores tenham acesso ao conhecimento. Precisamos denunciar e impedir esta reforma. Pelo direito à educação com qualidade para os filhos dos trabalhadores que frequentam a escola pública. Para a vereadora, vote Júlio Flores. 16, 600. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Caro eleitor, vamos renovar Porto Alegre. Vote nos vereadores da nossa coligação Porto Alegre para Todos, para que as pessoas sempre estejam em primeiro lugar. Quero contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. Fazer pela educação mais recursos. Pela saúde, mais atenção aos postos de atendimento. Pela sinalização das ruas e avenidas de Porto Alegre. Fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. Meio ambiente. Preservação com a educação. Vote Argelbrum 45-045. Amigos rodoviários de Porto Alegre. Chegou a hora de ter o seu representante na Câmara de Vereadores para proteger e garantir os seus direitos. Você merece. Para vereador, JP Dorneres, número 45-022. Eleitor, não faça do seu voto uma moeda de troca. Seu voto pode indicar quem irá representá-lo moralmente nos próximos quatro anos. Vote consciente. Meu nome é Paulo César. Meu número é 44111. Sou Claudio Franzen, professor de Educação Física e campeão mundial. Trabalho com crianças e adolescentes para a diminuição da violência e das drogas. Apoio a cultura e a dança. Maior cuidado aos portadores de necessidades especiais. Parkinson, Alzheimer e terceira idade. O esporte e educação como solução. Franzen 45-100. Jornalista Hernande Melo, 45-745. Defenderei saúde, telecomunicações, educação, transporte, habitação e um orçamento participativo mais justo. Que possa atender as comunidades de baixa renda e mais regularização fundiária na cidade. Sou servidor público federal atuando há quase 20 anos na fiscalização dos gastos públicos. Vou trabalhar para que você tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Na urna, vote Jari Monteiro 45145. Ei você aí, chegou a hora de renovar. Eu sou o Júnior, a voz da comunidade. É para vocês que estou aqui para ser a sua voz na Câmara de Vereadores. E lutar por quem precisa de verdade. Está na hora do nosso povo saber usar o seu voto e votar em gente da gente. Para o vereador Júnior, a voz da comunidade. 45-123. Senhores eleitores, precisamos lutar por uma cidade melhor. Mais postos de saúde 24 horas. Mais creche. Saneamento básico para as vilas. Centro de treinamentos esportivos. Melhor transporte para a população. Por isso eu peço o teu voto. Fernando Brito, 45-515. Eu quero ser o pastor da nossa comunidade. Vou trabalhar por vocês. Crianças, jovens, idosos e pelas famílias e também pelos animais. Giordano 45222. Confirma. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Vamos construir uma cidade acessível, inclusiva e que respeite os direitos humanos. Uma cidade com voz e vez. Para fazer a diferença, professora Dilso 13333. Eles estão comigo e você? Mais cultura, mais educação e mais saúde para Porto Alegre. Vote 13456. Benedito Saldanha, conta comigo. Respeito à comunidade, defesa da religião de matriz africana, da cultura popular e do esporte amador, Cláudio Torares, vereador, 13700. Anote aí, 13700. Pense antes de comprar. Coma sem veneno. Não consuma o planeta. Por uma cidade sustentável? Tamo junto. Janquiel, 13120. Com este governo não dá mais para a saúde de Porto Alegre. Quero um novo para a cidade. Vote ADECIR, 13121. Pior que está, a saúde não vai ficar. Sou o Cristiano, delegado do Assírio de Saúde. Vou representar os deficientes que são discriminados dentro das empresas. Queremos igualdade. Cristiano, 1310. Sou gaúcho de Porto Alegre. Idealizo para todos uma nova cidade, preservando o meio ambiente. Conto com o teu voto da Rosa, 13787. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Sou o Júlio Ingrachate, pela humanização do centro, ampliação do número de creches e melhoria do transporte público. Vote 13034. Sou agente de saúde e luto por saúde digna. Educação de qualidade e juventude sem drogas. Margarida Vereadora, 1311. A vitória se constrói dia após dia. Dilma lá, Zizacá para a vereadora. 13009. Essa luta é nossa. Sou Daniel Bittencourt, defendo a legalização dos jogos, gerando assim empregos e impostos. Conto com a inteligência e o bom senso dos senhores. 13030. É bingo. Sou Alberto Terres, assistente social, municipário, eminitante da saúde, habitação e assistência social. Estas são as minhas lutas. Peço teu voto no 13100. Sou Leila Valencio, bióloga. Luto por melhorias para a saúde e meio ambiente. Vou ampliar os serviços de saúde e criar a linha ônibus hospital. Conto contigo. Leila 13888. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. Sou serralheiro. Conheço as tuas necessidades. Para fazer a diferença, vote no trabalhador. Abel Flores 13118. Sou Beto do PT. Quero ser vereadora na luta por políticas públicas de Estado. Não espere que a política mude. Mude você. Beto 13441. Meu compromisso é com a regularização e moradia nas comunidades carentes. Vote no João Chaveiro. Agora é 13900. Sou Carol Seger, mãe e universitária. Não precisamos de novas leis. Queremos mais fiscalização e atuação para a construção do bem comum. Vote 13131. A mudança começa na comunidade. Melhoria dos postos de saúde, educação, segurança e lazer. Regulação com diária. Valorização da cultura. Sou o Ailton Missioneiro. 13064. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Por amor a Porto Alegre. Com mais cultura e mais verde. Vote 54321. A moradia dá dignidade às pessoas. Porto Alegre precisa enfrentar os problemas de habitação, urbanização e regularização fundiária. Vamos construir juntos a cidade que queremos. Sou Tony Proença 54054. Sou o Becker, vereador do PTC 36777. Para planejar, construir, organizar e dirigir uma Porto Alegre melhor. Vote em nossos vereadores e vereadoras.